Vocês já notaram assim, quantas viaturas tem de plantão todos os dias aqui em Chupinguaia? Uma viatura com dois policiais e mais um lá. Três policiais. Chupinguaia? Meu, isso é carente. O fórum digital chegando aqui vai ser muito bom. É muito bom. Por quê? Não tem aquele ditado, e até foi o Magno uma vez que a gente debatendo sobre o assunto, falou que quando o cão sai, os ratos fazem a festa. Ou seja, quando o dono da casa está em casa, não tem como você ficar fazendo a festa, porque ele põe ordem. Então o Ministério Público estando aqui, é muito mais fácil de a população indicar uma falha, um desvio, um excesso de diária que está sendo tirado por algum servidor. Ah, o servidor está de diária, mas eu acabei de ver ele ali, passando ali. É mais fácil, você tem aquele acesso direto. Então, a segurança pública, a gente precisa sim, agora a partir de ter o fórum, estar lutando aí para ter uma polícia civil, uma polícia investigativa aqui dentro do município. Sim. Que não é para... é diferente da polícia militar, que é mais ostensiva, que chega ali e mete a mão na massa. Ela fica ali prevenindo, e a gente precisa dessa prevenção. A droga está aí, está solta, e daqui a pouco pode ser que pega algum familiar, e o resultado não é bom. A gente viu aí na Câmara, lá no Senado, eles debatendo sobre a questão de aborto, essa questão da dependência, porque daí já entra o estupro. E a gente precisa, em município, estar ligado nisso, estar monitorando esse tipo de coisa. A gente vê, assim, muita criança também vulnerável dentro do nosso município, sendo uma prioridade absoluta, e é como se a administração virasse as costas para ela. Então, a gente tem que estar cuidando disso aí, a gente tem que estar levando políticas públicas de construção para a evolução. Lembrando, né, Eric, que nós não temos o 190 aqui. O 190 cai em Vilhena. Em caminha, né. Aqui a polícia tem o WhatsApp, né, e as pessoas se comunicam através do WhatsApp. Então, e a gente vê, assim, coisas absurdas, por exemplo, igual... Eu não queria entrar, mas acaba que me indigna... Para finalizar. Servidor público ir participando de Smart City. Qual que é a conectividade que a gente tem dentro do município? Se a gente não tem nem acesso eletrônico aos processos, às coisas que tem dentro dos processos, só vê aquilo que eles permitem mostrar. Cadê a transparência? A gente não tem uma internet 5G aqui dentro de Chupinguaia. Agora tá bom, tá funcionando 4G. Às vezes pinga 4G e meio. Mas o gasto público tem sido excessivo e o retorno ao público tem sido extremamente baixo. Então a gente não tem recebido aquilo que a gente tem pago de imposto. A gente não tem recebido a limpeza da cidade. Na saúde a gente tem muitas falhas. A gente vê, assim, desperdícios com maquinários, com combustíveis, com diárias, com diversas coisas que deveriam, sim, ser cobradas, reivindicadas, oficializadas. De repente até leis serem criadas para barrar esse tipo de coisa. E essa indignação, eu acredito que uma grande parte da população de Chupinguaia também tem essa indignação. Não sabe como chegar, como ter esses acessos. Eu, pelo conhecimento que eu tenho dentro da administração pública, acredito que posso representar, atender essa demanda e levar ela para os nossos deputados, levar ela para os nossos senadores, governador, e trazer, através de uma construção, de trazer recursos e serem aplicados da melhor forma. Também tem, assim, dentre os projetos que a gente tem, a forma de contratação, até porque a nova lei de licitação permite que, para formar o objeto que vai ser comprado ou a obra que vai ser executada, ter um estudo direto com o empreendedor, aquele cara que conhece o que é de obra, aquele que conhece sobre o objeto que vai ser contratado pela prefeitura, para daí se fazer a compra, para não falhar, porque a gente tem visto grandes desperdícios ser feitos por causa dessa falha, desse estudo. E acredito que eu posso contribuir para melhorar esse estudo, andar junto, independente de quem estiver no executivo, ser um legislativo que vai estar andando junto em prol da sociedade. É, queremos agradecer a sua participação aqui, foi, para nós, um prazer, né, Elen? Com certeza. Queremos agradecer e dizer que estamos à disposição no que precisar aí. E hoje foi o lançamento de sua pré-campanha, então, como candidato a vereador. Enfim, porque foi, é uma decisão bem, igual eu falei assim, é... Para mim, não é vantajoso, se eu for olhar assim, para eu ser um pré-candidato a vereador. Mas, para os meus filhos, para um legado que eu quero deixar para a sociedade, que eu posso contribuir sim, para auxiliar, claro. E acredito que vai ser bom para todo mundo, vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Então, tá aqui. E aí E aí E aí Obrigado.